É muito comum quando a gente vai fazer uma análise, principalmente estrutural, de um poema que a gente ouça a palavra verso, verso, verso. O que vai acontecer é que dentro do poema existem algumas separações necessárias. A palavra verso, talvez vocês não estejam muito acostumados, mas é o que a gente usa dentro da poesia pra poder falar do que é uma linha. Quando a gente fala a palavra linha, a gente tá pensando mais na questão de prosa, ou seja, um texto que ele vai até o final da página e depois ele vai voltando. É geralmente que a gente tem conto, narração ou outros textos que eles são corridos e que eles não têm uma determinação de quantas sílabas tem que ter ou de rima. Dentro do poema ou da arte da poesia, o verso é que a gente vai contando de linhas. Então, por exemplo, se um poema tem 12 versos, a gente vai ter ele como 12 linhas. É pra isso que a gente tem a palavra verso. O verso ele tá para a poesia como a linha está para a prosa. O verso ele tá para a prosa.